O vídeo de hoje eu vou passar uma dica simples para você pessoal que parece ser inútil mas eu tenho certeza que isso vai ajudar muita gente já tive esse problema muitas pessoas também já me relataram que teve esse problema quando vai gravar um áudio no WhatsApp que você envia você vai ver o áudio tá muito baixo ou às vezes nem sai o som você grava o áudio envia às vezes um áudio demorado um assunto importante e quando você vai ouvir vai conferir não tem som nenhum ou às vezes fica muito baixo com muito ruído vou mostrar para vocês que é uma coisa simples parece ser uma coisa óbvia mas tem muita gente que não sabe disso pessoal deixe o like no vídeo se inscreva no nosso canal e ative as notificações então pessoal inicialmente os celulares eram projetados para utilização apenas no ouvido então antes de ter aplicativos de mensagens gravação de áudio você somente pode utilizar o smartphone desta forma para fazer receber ligações então o microfone do seu smartphone é feito geralmente nessa posição aqui que fica mais próximo da sua boca com surgimento do WhatsApp Messenger e outros aplicativos aí com gravação de mensagens de áudio essa localização do microfone do seu celular ficou numa posição que às vezes você acaba tapando ao gravar o seu áudio então o que que acontece quando você vai gravar o áudio do WhatsApp às vezes você segura o smartphone dessa forma e o seu dedo acaba tapando aqui o orifício do microfone você vai perceber que aqui abaixo tem um furinho que é a entrada de áudio do seu celular é o seu microfone e às vezes vem do lado direito às vezes vem do lado esquerdo do smartphone dependendo da forma que você segurar o celular para gravar o áudio você acaba tapando e o seu áudio não sai ou sai com muito ruído então é verifique aonde fica é esse orifício aí no seu smartphone e quando for gravar sua mensagem prefira segurar o celular dessa forma aqui ó assim você vai tá deixando livre qualquer entrada de áudio aí do seu celular seja lá onde esteja então prefira segurar dessa forma ao enviar um áudio então pessoal é uma dica simples como falei para vocês mas isso é útil para muitas pessoas tem muita gente que tem esse problema e acha que é um problema no celular acha que é um problema no WhatsApp não é simplesmente você tapa é a entrada de áudio no seu celular beleza então se você gostou compartilha aí com seus amigos tenho certeza que lá no fundo um deles vai ter essa dúvida e já teve esse problema e não sabe porque que aconteceu então compartilha se for possível se inscreva no canal deixa o seu like para ajudar a gente e também para que esse vídeo chegue outras pessoas deixa o seu comentário aí com sua opinião que que você achou dessa dica você já sabia já aconteceu com você ou com alguém que você conhece comenta aí para a gente ficar sabendo fica te aguardando no próximo vídeo grande abraço até mais E aí